O DILAH PROTESIA O DILAH PROTESIA A mãe dá um ativo, ainda tem um flash Está bem feliz o mundo deixa e grubar Quando se é autoritário, cheio de cibote Enviando amor, sem esquentar o ódio Assim vive muito sacudo, debilidade Com uma fé inoperante que não faz resultado Rodeia o mundo inteiro, caminhando sozinho É apenas uma semestre, suportada entre os rios E a vacinação do mundo se enganou O inimigo apresenta, então se empandalizou Vencedor é aquele, que segue passo a passo Não tem muito tempo, não é tanto a culpa passo É preciso lutar e ir até o fim Sem olhar pra lá, pra vida mais Faltar no inferno, toda solidão O medo, angústia, dúvida, depressão E pra cima dos problemas, cheio de revolta Não, e pra cima dos que estão à sua volta Trago comigo, arreado, raciocínio Tudo sobre nada, quando o fato é benitivo A gente aqui, a luta de si E que todo mundo inteiro, sempre tem o fim Com a intenção do céu e do inferno E o que você falar, aqui vai correr E pra ver vitorioso, o sobrevivente é você Pois fácil é, já E os outros são culpados, só me quer se limpar E você vem pra errar Eu também já cuidei o governo e o sistema Minha interdentia não é o maior problema Não, não tem que ser a maioria pra defender ninguém Mas quem que o ofendou, eu tenho que ir pra lá, me ver Minha interdentia não é o maior problema É solidão Minha interdentia não é o maior problema Tem depressão Mas eu não vou abrir, porque eu falo de coragem Todo o céu Tem que ver Tem que ver Você não entendeu, então? Deixa que eu te explico Eu me revivo É impedido E na desligada Eu faço tudo tão pra mim Me lembro até hoje O quanto eu sofri Mas eu não vi a bota E vi a luz da corção Quando eu cheguei Eu confio com o escuro Tem razão Verde o medo Que vem tudo sofrimento Hoje eu enxergo O que foi Perda de tempo O mundo se impediu Mas só tem o que eu sei É onde estamos Parcânticos Quando eu mais precisei Ficava convencendo Que era impossível Ninguém desistia Era o melhor caminho Pois tem nunca terminada Então nunca teria Como se o próprio Deus A rá Assim queria Ultimar a profecia Falada da velha Ultimar a profecia A que se identifica Ultimar a profecia Sem desespera A vitória Eu sou de qualquer lugar que esteja Uma última profecia Falada da velha Ultimar a profecia A que se identifica Ultimar a profecia Sem desespera A vitória Eu sou de qualquer lugar que esteja Nasci pra chorar E pra te derrubar E por que não tentar Pelas coisas avançadas Eu não tome o ar Eu só fico quando eu me tremei Eu me entrego a paz Interno eu planto a semente Pois o sexo é que o sexo é que o homem vai na lua Se ele vale a vontade E se chama Jesus E se o mundo que eu tenho Que eu posso fazer Se eu amo a nada Eu nunca vou permanecer Na minha escola Eu já fiz E não me arrependo Eu me escolhi Mas ao invés de sofrimento Eu escolhi A minha alma O sentimento Eu escolhi Mas ao invés de desespero Com fé Porque eu sou doente O sentimento E eu tenho A minha alma A minha alma A minha alma Amo derrotado Hoje vencedor Antes com ódio Hoje com amor Antes humilhado Fracassado Destruído Foi oubrado Atençoado E vencido Eu posso sentir A paz Em bruto Do meu coração E nesse instante Desse pão A solidão Eu compro o desafio E esperado A gente Anto vacuna Com o Brasil Foi perdido Pela luz de vida, acabou, quase subiu Tô da tristeza, e o que era duvido agora é certeza O bebê segundo graça, acabaram de fugir E sei da onde estou, já não podem atingir Eu nem fico feliz, alegre, satisfeito, acabei de conhecer Jesus, Deus te bom bem, cultivar a profecia Colar a nossa família, cultivar a profecia A que se identifica, cultivar a profecia Tente certeza, a que me for e ouça, em qualquer lugar que esteja A que se identifica, cultivar a profecia Colar a nossa família, cultivar a profecia A que se identifica, cultivar a profecia Tente certeza, a que me for e ouça, em qualquer lugar que esteja Ae, aqui não existe o telotado, aqui todo mundo é vencedor Porque todos servem ao Senhor Muito obrigado, satisfação, boa noite, valeu!